Alô, 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 alô. Salve, João Elson. Bom, João Vitor. E aí, mano? Sossegado? Que bom, João. Bom dia, professor. Bom dia, professor João Elson. Bom dia, Pedro Gigo. Como é que vocês estão? Salve, Pedro Escapoli. Bom dia, Sofia. Vocês estavam tendo aula com quem agora? Lígia. Lígia, português. Professor, bom dia. E aí, meu povo lindo. Direto aqui do colégio hoje, hein? Onde é que você está? Hã? Em que parte do colégio? Sala de aula. Hã? Hã? É isso aí. Bom dia, Kêmine. Bom dia, Gabriela Cardoso. Bia Godoy. Ferreto Escaburi Marvule. Bom dia, bom dia. Rádio Carvalho. Rádio Carvalho. Rádio Carvalho. Rádio Carvalho. Furlan. Maria Furlan. Maria Furlan. Maria Cecília. Alice. Paola. O que nós vimos ontem? Nós vimos ontem? Nós vimos ontem sobre... Ah, tá. Fizemos a roleta ontem, né? Não, não quero nem uma boletimela hoje. A roleta maluca ontem, né? Hoje nós vamos terminar esse assunto aí sobre articulações, ossos. Vamos dançar um pouquinho. Não é, Pedro? João Pedro. Quero ver esse cabelo da Sofia aí fazer assim, ó. Né, Zé Filho? Ó lá, ó lá, ó lá. Aparecendo o floquinho do Cebolinha, ó lá. O cabelo tá indo tudo no olho, ó. Antônio, você apareceu, homem. É isso aí, meu querido. Tchau. Mais. Que zossado. Mais, vamos aquecer. É isso aí. Hoje nós vamos ver, então, o nosso sistema locomotor. Nós tivemos algumas perguntas ontem sobre esse assunto de hoje, tá? Então a gente vai dar uma revisada pra gente terminar isso aí, tá bom? O que é o sistema locomotor, então? É formado por ossos, músculos, articulações. É tudo aquilo que faz o nosso corpo ter um movimento, beleza? Olha lá que bonitinho. Olha só, olha só, olha só. É através da união do esqueleto dos músculos do sistema nervoso. O sistema nervoso ali que faz a comunicação, não é mesmo? Lembra o cérebro, manda informações pra nosso, os músicos realizarem. Beleza. E professor, e como é que eu melhoro meus movimentos? Treinando, já vimos isso também, não é mesmo? Olha lá, o esqueleto colocando o cafezinho. Olha lá, falando na banana, falando na banana. Olha que beleza, ó. Olha lá, tem mais coordenação que muita gente nessa sala aí, ó. Eu derrubo o café toda vez que eu vou colocar. Que beleza. Olha lá, o sistema esquelético, estão vendo aí. Vamos ver as principais funções aí. Ele sustenta o nosso corpo, ou seja, o nosso corpo fica bonitinho em pé. Ele tem a formação do nosso corpo, ninguém aí é diferente do outro, o formato do corpo, né? Ele protege alguns órgãos vitais aí, principalmente aqui no nosso tórax, né? Nós temos lá o coração, os pulmões lá dentro. Armazena cálcio e fósforo, ou seja, dentro do osso, galerinha, também tem vida. Passa sangue, acontece muita coisa ali, tá bom? Nossos ossos, então, nós temos as cartilagens também. O osso junto com a cartilagem. O que é cartilagem? O que é cartilagem? Aquela coisa mais mole. Quais são os mais conhecidos aí? Orelha e o nariz, isso mesmo. O osso com cartilagem vai dar as articulações. Professora, o que são articulações, então? É a união de dois ossos, onde acontece o movimento. Eu vou ligar o vídeo aqui, vocês vão ver os movimentos. Olha lá. Nós temos articulações, onde há movimento no nosso corpo, tem articulações, né? Às vezes a gente vai no churrasco, né, João Vitor? João Vitor vai muito em churrasco. Aí pega aquele ossão pra você comer, assim. Aí você não tem aquela cartilagem no osso. Eu odeio esses negócios que tem osso e cartilagem. Então, a cartilagem aí, muito ligada aí aos ossos. A cartilagem é isso aqui e aqui vai a cabeça do osso. Então, ele se mexe, certo? Olha aqui, ó. A primeira figura aí, qual parte do corpo que é? Essa aqui, ó. É o pé, não é a mão, Priscilio. É a mão, é a mão. E aqui? Esse daí é o braço, parece. É o cotovelo, aqui, ó. É o cotovelo. Olha lá, tem o rádio e a unha, tá vendo? Ali o joelho, que tem a patela ali que eu vi. Ah, isso mesmo, tem a patela. E ali é um lobo. Também chamado de rótula. E aquele último ali, ó essa senhora. É um lobo, é um lobo. Os animais também. Um lobo, um cachorro, sei lá o que que é. Vamos ficar em pé? Ah, tem o terceiro. Não, vou falar se ele tá bem. Ah, hoje eu vou dançar com vocês aqui, ó. Bastante espaço. Bom dia, Jórgia. Bom dia, Miguel. Bom dia, Helena. Júlio Neto. Beleza? Gente, o que é cartilagem? Então, esse tecido conjuntivo maleável. O que é maleável? Ele é mole. Vocês estão vendo ali, esse azul aqui significa a cartilagem, né? Nos adultos, está presente nas articulações e outras estruturas, como o nariz e a orelha. São os mais conhecidos aí. Forma todo o esqueleto humano até a 12ª gestação. Então, os recém-nascidos, eles têm mais cartilagens aí que os adultos, tá? Depois elas vão se unindo e vão ficando mais durinhas, igual nós temos até hoje, né? Depois de uma certa idade. O que ela faz? Ela amortece impactos, facilita o deslizamento entre os ossos. Aquilo que eu falei, a cabeça e o osso vai aqui, né? E ele desliga, desliza. Beleza? Olha lá, olha lá. Lá em cima à direita, nós temos ali, qual osso que é esse aqui? À direita, lá em cima, que ele está se mexendo. É da coluna. Sim, lá. Osso da coluna. Esse azulzinho ali, ó. Um osso não relar no osso, no outro osso tem um anel ali, né? Tipo uma cartilagem. Parece uma massinha. Meu tio está com hérnia de disco, é mais ou menos o probleminha ali que ele tem, nesses discos vertebrais. Põe pra caramba, né? A pessoa precisa fazer tratamentos. Alguns casos, até cirurgia aí. Problema na coluna, tá bom, gente? Quer ler? Vamos ver, vamos ver. Beleza. Bom dia. Olha isso aí pra gente dançar. Quero ver? Já. Tá pensando aqui, rapaz. Olha só. Olha que bonitinho nossos ossos por dentro. Ontem teve uma pergunta, né? Na roleta, vocês lembram? Quais são as três partes do nosso corpo? Cabeça, tronco e membros. Cabeça, tronco. E tem os membros superiores e os membros inferiores. O que é superiores? Ombro, braço, antebraço e mão. Inferiores. Lá, a coxa, né? Tem o fêmur, que é o maior osso do corpo humano. A perna e os pés. Legal? Então, tem os ossos do tronco, os ossos dos membros inferiores, os ossos da cabeça. A gente tem muito ósseo. Como a gente já viu, são 206 ossos. Eles são rígidos e resistentes, né? Feito principalmente de colágeno e cálcio. Gente, eu já fiz a anatomia, como eu falei pra vocês. Quando a gente faz a educação física, a gente vai pra sala lá de... A gente pegou em todos esses ossos aí, né? Do cadáver. A gente trabalhou com isso. A gente pegou nos ossos e tal. E agora? Quem vai fazer isso? É o João Vitor. Vou te mexer em casa, gente. Vai! Beleza! Olha só como é que é a nossa cabeça aí por dentro, né? Ó, os principais ossos aí. Faca a mão aqui, ó. No frontal, tem esse aqui da testa. Nasal, nasal. Lembra a nariz, né? Aqui atrás é o pariental, o ocipital lá atrás. Temporal aqui perto do ouvido, ó. Tudo durinho. Mandíbula, que é esse aqui. E também tem o Maxxlar. Esse aqui, ó. É do bigode. Zygomático. Olha só quanto nome bonito aí pra você dar pro seu filho, quando vocês tiverem filhos, né, gente? Verdade, professor. Ô, Zygomático, vem aqui. Cala a boca, Zygomático. Maxxlar. Cara de fazer arte. Ô, dona Mandíbula. Maria, calma. Carolina Miranda, qual desses nomes você mais gostou, Carol? Carol, olha lá. Carol não fala mais comigo. Chamar alguém assim aí, mandíbula suave. Carol, qual... Nenhumo, né? Nenhumo, né? Ah, que amor. Eu acho que eu não ia querer a tua filigação, hein? Não dá, né? Ó, vamos lembrar o seguinte, que aqui no ouvido nós temos três ossos, são os menores do nosso corpo. O martelo, a bigorna e o estribo. Parece uma oficina mecânica. São três ossinhos aí que são os menores do nosso corpo, beleza? A bigorna é o mais frágil, né, professor? Isso. Que fica dentro da orelha. Martelo, bigorna e estribo. Eles balançam. Quando você ouve, ele faz parte ali do sistema auditivo. Olha que beleza, como é que a gente é por dentro, né? Então, vamos lá, vamos lá. Bom dia quem está aí ligado na minha aula. Vai! Que maluco, hein? Olha só, gente. É, ó. Olha só como é que é o crano de um bebê e o crano de um adulto. Alguma vez vocês foram visitar um nenenzinho e a mãe dele fala, não pega, não aperta a cabeça dele. É a moleira. Já viram falar? Moleira? Olha lá, onde que é a moleira lá? Esse que está em cinza aqui em cima, ó. Aqui nós temos vários ossos no crânio, tá bom? Eles também são articulação, só que é uma articulação fixa. Essa articulação aqui, ela não se mexe, tá? Ela não se mexe. E aqui no meio, onde que está, ó, o vermelhinho aqui, é a moleira. O recém-nascido é daquele jeito ali. Depois, depois, quando ele vai adulto, ele fecha essa moleira. Tá? Quando o recém-nascido são mais ou menos 300 ossos. Depois eles se fundem aí, fica 206. Beleza? Ah, professor, meu amigo teve traumatismo crâniano. Já viram falar? Então, ele rachou o crânio, ou ele teve uma fissura. Professor, o que é uma fissura? Igual quando você quebra o ovo. Não fica uma linha assim? Ele não quebrou totalmente, mas ele já rachou. É uma fissura. O nosso osso também pode ter fissuras. Pode quebrar também, né? Então, aí, o bicho pega. Olha só agora. Estamos falando do nosso tronco. Ali, então, nós temos as costelas. Vamos lá, vamos lá. O ossinho aqui do meio, que é o externo. Pode bater aqui, ó. Externo. As costelas, se você apertar, elas podem até sair um pouquinho no lugar. Tem a articulação ali também. Deixa eu acabar aqui. O tom está formado, então, pela caixa toráxica, que é essa. Parece uma caixa mesmo, né? Protege ali os pulmões, o coração que estão lá dentro. A cuna vertebral é lá atrás. E tem a medula óssea, que é muito importante, que leva ali sangue, que leva informações, tá? Professora, a nossa coluna, ela é formada pela cervical. Quando alguém chama o SIAT, por exemplo. Já viram? SIAT. O SIAT vai lá, ele protege a nuca, já viram? O colete, colete cervical. Então, por quê? Para ele proteger essa... Se você sofre um acidente, fica mexendo a pessoa, ela já estava aí com algum tipo de lesão, se lesionou, aí ela pode piorar mais, então. Práxica, que é essa do meio. Lombar. Ah, eu estou com a dor na lombada. Bota a mão aqui nas costas, tá bom? O sacro, que é lá embaixo, aquele de vermelhinho. E o coxi. O coxi é aquele que quando você bate o bumbum no chão, ele fica doendo. Pode também quebrar, né? Pode também quebrar. Então, olha lá os discos vertebrais, esse que está rodando aqui, ó. Se encaixa, são 33 vértebras, gente. 33. Um encaixado na outra. Ali passa um monte de coisa. Articulação, músculos, sistema nervoso, etc, etc. É complicado. Por isso que a nossa coluna tem que cuidar bastante. Olha como é que ela é. Ela é muito móvel, né? Você vai para todos os lados. Isso é K-pop? É K-pop, João Vivo? Você que manja de música japonesa? É K-pop. O que é isso, professor? Sai dessa, BPCS, sei lá, esses grupinhos aí, essa dinâmica. Ai, ai, ai. Gente, olha lá. Nós temos aqui os membros superiores. É o conjunto do braço, antebraço, pulso e mão. Nós possuímos aí músculos, articulações que permitem os nossos movimentos. Então, aqui, ó. Ombro, né? Cotovelo, punho, vai para todos os lados. Aí nós temos a escápula que ela traz, que parece as nossas asas. A clavícula, que é aquele ossinho que fica aqui. O úmero, que é esse aqui. A gente não consegue sentir ele. Um monte de coisa aqui na frente. Aí, depois, aqui no antebraço, tem dois ossos lá. O rádio e a una. O rádio, como eu falei, é aquele que termina no dedão. O dedão é a antena do rádio. Esse aqui é o rádio. Esse aqui é a una. Lá na mão, nós temos vários ossinhos. Você pode ver aqui o nosso dedo, ele é dividido em quantas partes? Três, né, Brasil? Três. Só o dedão é duas, tá vendo? Duas. O resto é três. Cada parte dessa se chama falanges. Falange. São articulações ali, por isso que a gente consegue mexer os dedos. Antes disso, tem o carpo, que tem um monte de ossinho aqui que forma as mãos. O carpo. O professor Joelson já quebrou o metacarpo. Esse aqui, olha. Eu tenho uma cirurgia aqui, olha. Jogando futebol, eu fui subir com o goleiro e pá. Bati assim, olha. Aí eu quebrei aqui o metacarpo, que é esse ossinho aqui. Olha que maluco. Então, são pequenos ossos. Às vezes alguém tem que fazer cirurgia para arrumar isso. É complicado. Aí nós temos os membros inferiores. Lá embaixo agora, olha lá. Tem o hílio. Púbis, que faz parte ali. A gente fala de bacia. Abril. O fêmur, gente. Que é o maior osso do corpo humano. Que é a coxa. Aí nós temos o joelho. Olha lá. Tem a patela, que é aquele que se mexe. Tíbia e fíbula. Tíbia é um pouquinho maior, que é esse de verde. E a fíbula parece uma vareta aí. Esse é menor. Mais fino, vamos dizer assim. Lá na mão não tem o carpo? É o tarso. Eu já tive um aluno que chamava Tarsus. Verdade, viu Sofia? Tarsus. Às vezes a mãe gostou aí e colocou o nome no filho. Como a mão, o pé também tem esse monte de ossinho. Tem as falanges. O metatarso, o tarso. Mudados ali nos ossos. Tá bom, gente? Esses são os membros inferiores, meu povo lindo. Vamos lá. Tudo isso aí ajuda a sustentar o seu corpinho lindo, maravilhoso. Quero ver, quero ver, quero ver. Olha só. Luca Juliano. Bom dia. Abraço na minha prima e Daniela. E no seu pai, o Fábio. O que mais? Bia Godói. Tudo bem, Bia? Abraço na Lia. Conheço todo mundo aqui. Verdade, você é vereador. O que você acha, João Vitor? Você tem o voto da minha família? Tem, olha aí. Beleza. João Pedro Gazó. Eu ia falar se eu tenho meu voto, só que eu não posso votar ainda. Não posso votar, né? Quem consegue fazer esse aí? Quero ver. Tó, hein? É mó fácil. Vai cair de joelho aí. Verdade. Fácil. Beleza? Gente, as articulações, só pra vocês entenderem. Nós temos as articulações móveis e movimento livre. Imóveis, como o nome diz, é aquela que não se mexe. Aqui do crânio, lembra que eu falei que ela não se mexe? Então, essas articulações não se mexem. Semimóveis, ela se mexe mais ou menos. Sinoviais, é as mais conhecidas, aquelas que eu mexo pra todo lado, tá? Só que as sinoviais também, elas têm aquelas que só se mexe, ó. O punho, ela faz uma volta. Já do cotovelo, ela só vai pra frente e pra trás. Eu consigo dar uma volta, né? É igual a porta. Como é que chama aquele negócio que gira a porta? Porta. Dobradiça. Dobradiça. A dobradiça, ela só vai pra frente e pra trás. Existem vários tipos aí de articulações sinoviais. Olha lá, em cima, vocês estão vendo a mãozinha indo pra lá e pra cá. Possui líquido sinovial. Professor, o que é esse líquido sinovial? Nós vamos agora entender o que é o líquido sinovial. que está nos ombros, joelhos, etc, etc. São as articulações aí de maior movimento que nós temos no nosso corpíteo. Como a gente é muito bem feito, gente. Coisa de louco, né? Muito bem feito o nosso corpo. Muito bem pensado aí. Nós temos que agradecer ao Senhor Deus por isso. O que é mais? O que é mais? Olha lá. Aqui nós temos o osso da coxa e o osso da perna. Só pra gente entender. Ali tem uma cartilagem, uma membrana, tem várias coisas ali. E tem o líquido sinovial. Professor, o que é esse líquido sinovial? Seguinte. Na articulação, vamos pegar um exemplo aqui. Quem anda de bicicleta já sabe. Quando a corrente fica muito dura, rígida, o que você tem que fazer? Passar óleo. Passar óleo. Muito bem. Passar óleo. Nossa articulação, vamos dizer que ela também, entre aspas, tem um óleo. Tem esse líquido. Por isso que é importante vocês fazerem aquecimento. Pra produzir esse líquido, ele movimentar. Então, o líquido sinovial, ele ajuda as articulações a ter maior amplitude de movimento. Esse líquido sinovial, ele lubrifica as articulações. Assim como o óleo, lubrifica a corrente da sua bike. Todas as articulações, nós temos essa produção aí de líquido. Certo, gente? Aí, vou contar uma piada. Quando você tá no churrasco, assim, com adultos, aí você já vira um adulto falar pro outro. O homem, né? O homem que fala isso. Eu vou no banheiro tirar água do joelho. Já viram? Já viram esse termo? Já, já. Vou tirar água do joelho. O que ele vai fazer? Xixi. Mas eles brincam, vão tirar água do joelho. O que é água do joelho? É esse líquido sinovial aí. Vocês sabiam também que pessoas, o corpo produz um excesso de líquido sinovial. Eles têm que fazer cirurgia, eles enfiam uma agulha lá e tiram um pouquinho desse líquido. O Zico, que era o jogador do Flamengo, ele tinha muita dor aí no joelho por causa desse líquido sinovial. E tem um nome isso aí, tá? Vamos ver então, já que vocês aprenderam sobre o pique do sinovial, né? Vamos fazer essa dancinha. O... Parece que não tem osso esse trem, né? E tem uma doença que se chama osteoporose. Que é ocasionada pela perda de massa óssea. O osso, então, ele começa a ficar fraco. Os idosos têm muito isso aí. Qualquer queda, qualquer tomba, eles quebram algum osso. Vamos lá. O que é escoliose, eu falei ontem pra vocês? Então, é um desvio de postura, um desvio postural, é um desalinhamento da coluna. Então, a coluna, ela fica tipo um S, né? Existem diversos tipos, com diferentes causas. Tem maior incidência em mulheres. Olha lá. A coluna, ela parece um S, tá vendo? Olha lá, tá rodando aí, vocês estão vendo. Ela sai um pouco da sua curvatura, né? Por isso que a gente deve cuidar da nossa coluna, da nossa postura, ao sentar, ao deitar, ao fazer exercícios, tá? Carregar pesos. O peso não pode ir pra coluna de vocês, tá bom, gente? Então, a musculatura ajuda a você a conservar a sua coluna. Por isso que é importante fazer exercícios, por ser a musculatura do tronco. Eu acho que depois de um tempo isso dói, né, professor? Olha lá, olha como é que fica. Olha só, esse desvio aí, que é a cifose, é um desvio anormal da coluna. Má postura, pode ser uma doença também que já veio com você, né? Osteoporose, que é aquilo que a gente falou, que é o desgaste do osso. Comum em mulheres idosas. Tem alguma mulher idosa no grupo? Aqui não, né? Dor e rigidez pode aparecer. Nossa, pode ficar, não consigo mexer muito a coluna, dor, né? Tratamento com medicamento, tratamento com exercícios, cintas, né? Então, tudo isso pode acontecer. Então, cifose, você coloca um pouquinho do pescoço pra frente, né? Olha lá, o pescoção pra frente. Olha o que aconteceu na sua coluna. Normal e com cifose. Você tem que procurar aí o seu médico pra fazer um check-up. Cifose com dor na coluna. E a lordose, olha lá, a lordose é um problema lá na lombar, né? A lombar, ela fica pra ribidada, né? Você coloca a mão, você vê aqui nas costas, parece que tem um buraco aqui, né? Parece que tem um buraco. Dá uma olhada aí depois em você. Olha lá, olha lá. Olha lá, cifose. Ó, às vezes você precisa colocar colete pra proteger a sua coluna. Você tem cores regularmente, né? Olha aí uma cifose também. E vocês fazem isso, né? Valeu eu descobrir algum jogo aí do videogame que vocês têm, né? E esse aí vai terminar. Olha só que falo muito, gente. Pobo lindo! Beijinho pra vocês, espero que tenham gostado aí da aula. A gente se vê, se cuidem. Beijinho pra vocês, tchau, tchau. Tchau, professor. Falou, falou!